A ponta do iceberg. Quem já não ouviu essa expressão? Ela exemplifica que muitas vezes não fazemos ideia do tamanho real das coisas ou situações. Pois essa expressão também se aplica quando falamos de grandes empresas. Muitas vezes quem vê uma grande empresa ou fábrica de fora vê apenas a ponta do iceberg. Matéria-prima que entra, o processo de fabricação, produto que sai, mas olhando mais de perto você descobre que existem centenas de detalhes importantes que precisam ser cuidados. Detalhes como logística e movimentação de materiais, manutenção das instalações, correta destinação dos resíduos, reaproveitamento de itens ou produtos, atendimento de clientes e também do público interno e até mesmo a operação da produção. Cada um desses detalhes é essencial para o melhor funcionamento e resultados das empresas. representam custos consideráveis e tomam muito tempo dos gestores. Resumindo, um gigantesco iceberg para ser superado. Mas para isso, você pode contar com o suporte da CWBEM. Atuando desde 2011 em diversos estados do país, oferecemos excelência em projetos industriais. Com nosso time de profissionais experientes e altamente qualificados, somos parceiros estratégicos de diversas empresas conceituadas em vários ramos de negócios. Estamos qualificados e preparados para atender qualquer tipo de demanda levantada por nossos clientes. Aplicamos inteligência para oferecer soluções customizadas e altamente eficientes para melhorar processos e otimizar recursos em várias etapas da produção de nossos clientes. O conceito de SAVING move nossa equipe para planejar e aplicar projetos para otimizar as estruturas de trabalho, promover ganhos em escala, reaproveitar materiais, melhorar a logística reversa e redesenhar e melhorar processos. A partir do entendimento detalhado da operação de cada cliente, apontamos soluções em diversas etapas de suas atividades. Controle de estoques e movimentação de mercadorias, estruturação de suporte e atendimento às atividades do negócio e ou cliente, implantação de equipes especializadas em áreas de produção, inclusive na atividade fim. Separação e recuperação de embalagens nos seus mais diversos formatos dentro dos processos produtivos. Separação e preparação de pedidos, suporte nas embalagens e destinação eficiente de mercadorias. Correta destinação de produtos que não podem ser comercializados. Separação de produtos e montagem de kits para ações promocionais especiais. O retorno potencial com a aplicação de nossas soluções pode ser verificado em cases de sucesso, com economia de recursos, benefícios para o meio ambiente e melhoria de performance. Não existe desafio grande demais para nós. Conheça mais de perto as soluções que podemos oferecer especialmente para o seu negócio. CWBEM. Compartilhamos inteligência. CWBEM. Compartilhamos inteligência. CWBEM. Compartilhamos inteligência.